Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa tarde vereadores, vice-diretora, Manfrini, Sérgio, Jairos, público presente, quero expressar aqui a satisfação dessa tarde para tratarmos as suas importâncias para o nosso município, para a nossa categoria do Executivo Municipal. Quero novamente justificar o automático presente, esse projeto era declarado há alguns dias atrás, mas devido a alguma adequação que tem que ser feita, ele teve que ser retirado e reclamado novamente para a Câmara. Mas o projeto chegou, já foi estudado e analisado por todos os vereadores, comissões, jurídicos e certamente não será apresentado nessa tarde. Para estar no início do trabalho, nesta tarde, quero secretário, faça leitura e vereadores presentes. Paulo Sérgio, Jairos, Doutor Edo Costa, Manfrini, Delfino Amaro, Graça da Costa Rocha, Valdemir Pereira Gama, Regina Vianos Souza e Valdemar Mons da Silva. A ver no Código de Netal, declaro o nome de Deus aberto na primeira sessão. Minha secretária, faça leitura e levado a Deus. Salmos 18, Vitória e Doutor. Eu te amo, ó Senhor, força a mim. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rocheiro, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alarde. Em vácuo, Senhor, digo-me ser louvado e serei salvo, meus inimigos. Lás que morte me cercaram, torrentes de impiedade cruzeram o terror. Cadeiras infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia coloquei o Senhor, brindei por socorro ao meu Deus. Ele, no seu tempo, ouviu a minha voz e o meu clamor me penetrou nos ouvidos. Peço a sua luz, que faz leitura um material diferente. Conselho Municipal de Saúde da Penia, resolução 12, barra 15, da Penia 8 de junho de 2015. A plenária do Conselho Municipal de Saúde da Penia, em sua reunião ordinária de 2015, conforme há aprovado, em suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 1855, barra 2004, de 26 de fevereiro de 2004, alterada pela Lei Municipal de 2.221, barra 2008, de 16 de dezembro de 2001. Convite. A plenária do Conselho Municipal de Saúde da Penia veio com o meu texto convidar que, dentre os 11 vereadores da Câmara do Esporte Abril, um venha participar dos reuniões deste Conselho, que acontece mensalmente. O objetivo é que todos participem aleatoriamente, enviando calendário anexo com dados horários e locais. Aldemir Gomes de Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde, junto ao ofício que há essa resolução, encontro-se aqui um anexo, onde são os calendários da Sessão Municipal do Conselho de Saúde. Os vereadores que assim se interessarem, estaremos disponibilizando uma cópia lá na Secretaria. Oficio do Gabinete da Prefeita, número 727, barra 15, capim e off, estímulo 2015, o excelentíssimo presidente desta casa, Paulo Sérgio Doutor Costa. Eminente presidente, bem, por meu deixo de solicitar a vossa excelência em conjunto no artigo 138, parágrafo 2º da Resolução 004-1991, que estabeleceu o regime mantendo dessa igreja pequena municipal a retirada e seu e evito afirmamento das seguintes proposições. Projeto de lei cumprimentar 003-15, que é autoreço pelo Exército Municipal, aplicar aos profissionais do quadro magistério que aderiram ao plano de carreira, o esforço dito à lei cumprimentar 78 de 30 de 2009, que versem sobre a ampliação da carga horária de trabalho e a gestão das unidades escolares. Projeto de lei cumprimentar 004-15, que institui o plano de carreira dos servidores públicos, do quadro-geral do município Itapenim e da outros providências. Projeto de lei nº 17-15, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros a título de subvenção industrial à Associação das Mulheres Produtivas de Itaipada. Sem mais problemas, eu não vou minhas estilos e considerações. Atenciosamente, Iverda Roja Presidente Sampaio, perfeita municipal em exercício. Campo Society, obras em Itapenim, convite, o Instituto Itapenim, que tem a honra de convidar o senhor para inauguração do Campo Society da Comunidade São José Operário, Dada 16 de junho, horário 16 horas, local Itaipada. Projeto de lei nº 05-15, projeto de lei complementar, de autoria do Executivo Municipal, que institui o plano de carreira dos servidores públicos, do quadro-geral do município Itapenim e da outras providências. Mensagem, projeto de lei complementar no município Itapenim e da outras providências. Caros vereadores, após o evento do plano de carreira em geral, através da lei complementar 183-14, foi necessário fazer alguns ajustes para poder adequar os cargos, com a realidade do mercado, como no caso dos que há de serviços do centro de educação infantil, electricista, electricista de automóveis, mecânico e pedreiro do fitometrista. foi derivado da necessidade de se corrigir a posição do cargo de agente, serviços gerais, pela construção do plano de carreira, pensou-se que este cargo era o cargo da família, os cargos de agentes, serviços gerais, no entanto, este é um cargo bem recente ao grupo dos cargos administrativos. Os cargos citados passaram da classe B para C, seguindo os critérios estabelecidos no plano de carreira para a classificação de nível. O cargo de agente passará da B para a D, seguindo os critérios estabelecidos no plano de carreira para a classificação de nível. Para mostrar esta nova interação, apresentamos um quadro comparativo com os pisos anteriores, com o proposto feijando-se. Pisos, cargo, piso atual, piso após alteração. Agente de serviços gerais, atual R$ 921,02. A alteração vai para R$ 1.253,10. A sociedade de serviços de centro de educação infantil, de R$ 921,02 para R$ 1.253,10. Eletricista de automóvel, de R$ 921,02 para R$ 1.233,10. Eletricista, R$ 901,02 para R$ 1.253,10. Pecânico, R$ 901,02 para R$ 1.500,26. Pedreiro, de R$ 901,02 para R$ 1.253,10. Pitor, de R$ 901,02 para R$ 1.253,10. Pitor, de R$ 901,02 para R$ 1.253,10. Portanto, o eixo equívoco dos servidores dos cargos acima são prejudicados desde a entrada em vigor do plano de carreira. Assim, para sanar, até mesmo em questão de justiça, a lei retroagirá os efeitos financeiros até janeiro do presente ano, ou seja, será paga a diferença entre os vírus. Deixando-se que não há ilegalidade quanto retroagirá os efeitos financeiros da lei, isso que está diretamente expressa no artigo 26 do projeto de lei complementar. Esse entendimento é corroborado com a justiça do Perno do Tribunal de Justiça, onde o julgado seguia apenas redor à retroagiridade, pois não havia autorização legal, o que não é o presente caso interno. A doutrina utiliza dois critérios para tratar da retroagiridade. Primeiro, critérios respeitam às disposições transitórias, as quais são elaboradas pelo legislador e o próprio que tem esse tomo ativo, destinados a evitar e a solucionar conflitos que poderão surgir no confronto da nova lei contra a antiga lei. Quais normas são temporárias, conseguir uma nova lei com as relações definidas pela norma anterior? O segundo, que tem como bem explica Maria Helena de Lias, se respeita o princípio da retroatividade e da irreproatividade das normas. A regra adotada por ordenamento jurídico é de que a nova não poderá retroagir, ou seja, a nova não será aplicada nas situações constituídas sobre a vigência da lei emogada ou modificada por ciclo da irreproatividade. Este princípio, o objetivo é ser ligado à segurança e certeza e à estabilidade do ordenamento jurídico. É possível que uma lenda, referindo que esse princípio, presença tudo com fundamento, sendo um de ordem personal e outro de ordem infraconstitucional. Beijamos. A partir do 15º, inciso 36 da Constituição Federal, prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o artigo 6 da LIMB, diz o seguinte, a lei devor terá efeito imediato em geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Sendo assim, tendo como parâmetro estes dois fundamentos, você consegue observar que a regra da irreproatividade não é absoluta, tendo em vista que convive com outro conceito de lei intertemporal, que é o da eficácia imediato geral da lei nova. Ou seja, em alguns casos, a lei nova poderá retroagir. Além disso, Carlos Alberto Gonçalves afirma que a irreproatividade das leis não possui caráter absoluto com razões políticas legislativas, que, por sua vez, podem recomendar que, em determinadas situações, a lei seja irretroativa, atingindo os efeitos dos atos jurídicos praticados sob o império da norma antiga. Desta forma, a partir das jurisprudências e concluídas apresentadas, podemos concluir que a irreproatividade é permitida, desde que haja previsão legal, atendendo o princípio da legalidade, e que não afete o direito indigno. O ato jurídico perfeito é a coisa julga, o que não é o caso, por exemplo, do projeto de lei intertemporal, pois a irreproatividade beneficiará aos servidores que terão uma complementação em seus necessidades. Outra necessidade observada foi dizer que há alguns casos anteriormente estidos, visando o atendimento à realidade local do município com relação à demanda de serviços a ser prestado. Vamos lá, que alterações servirão para a realização do concurso público a ser realizado para o provimento dos casos impedidos para o crescimento das vagas criadas, conforme a qualidade do Ministério Público e do Estado do Espírito Santo, no prazo máximo de um ano após firme o termo de ajuste com luta ou táctil. Dessa forma, devemente a importância da matéria indicada, visando sempre a obediência dos princípios constitucionais, principalmente na legalidade dos atos administrativos e os direitos de cada cidadão com o crescimento acadêmico e a oportunidade de crescimento pessoal e consequentemente o crescimento familiar, esperando sempre fazer um projeto de lei apreciado e aprovado por todos os competentes diretores que compõem essa nova casa de lixo. Tapa de inócio de junho de 2015, e a etnológica é especial, e perfeitamente ao exercício. Projeto de lei complementar 005-15, que institui o plano de carreira dos servidores públicos do quadro geral do município da PN e da outra escolhência. A prefeitura que está planejada no estado do Rio de Janeiro, o Santos, pelo lado dos municípios legais, vai saber que a Câmara Municipal Toma e ela, em seu nome, promulsa a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Se instituir no plano de carreira dos servidores públicos do quadro geral do município da PN, composto pelos cargos repetidos da estrutura administrativa ou municipal, detalhados os anexos desta lei. Artigo 2º. São considerados partidos de plano de carreira. Todos os servidores do quadro geral, incluídos os aposentados e pensionistas, respeitados e são previstas no artigo 16 desta lei. Artigo 3º. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os serviços específicos e diretrizes. natureza, função social e objetiva do ciclo, dinâmico dos processos de trabalho nas diversas modalidades administrativas e as superpensas específicas decorrentes, qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído, vinculação, planejamento estratégico, desenvolvimento organizacional, vestibura em cada cargo, funcionando as relações do serviço público, desenvolvimento do servidor, vinculados objetivos institucionais, garantia de programas de capacitação que contemplam a formação específica e a geral nesta incluída de educação formal, avaliação do desempenho e funcional dos servidores no processo pedagógico, realizada mediante critérios e objetivos de recorrentas métricas institucionais, referenciado no caráter coletivo do trabalho nas expectativas dos usuários. Avaliação do desempenho e funcional dos servidores no processo pedagógico, qualidade de acesso à atividade de direção estruturalmente e ativa da nação e as questões de respeito das normas específicas. Artigo 4º, cabe a lei da administração municipal, valiar normalmente a adequação do quadro do pessoal às suas densidades e seu redimensionamento, considerada em outras seguintes variáveis. Demandos institucionais, proporções, expectativas da força de trabalho do campo de carreira e do país, inovações tecnológicas e modernizações no processo de trabalho da instituição. Artigo 5º, para todos os referentes dessa lei, apenas os seus seguintes conceitos. Plano de carreira, conjunto de preços de direitos de novos e regulamentos orgânicos como os servidores institucionais, de cargo de determinada carreira, nível de classificação, conjunto de cargo de mesmo hierarquia, padrão de vencimento, posição dos servidores na escala de vencimento da carreira, função de nível de capacitação, cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas em estudo do plano de carreira e atribuições institucionais e nível de diversidade, hierarquia e responsabilidades previstas em estudo organizacional que são cometidas ao servidor. Lívio de capacitação, posição do servidor, uma vez hierarquia os padrões de vencimento decorrentes da capacitação profissional, ambiente organizacional, área específica de atuação do servidor que é levada por atividades afins ou complementares, usuários, pessoas ou atividades internas ou externas, que usufruam direto e direta do serviço prestado pela municipalidade, e matriz hierarquia, cabela composta por uma comum em 75 padrões familiares, com diferença entre os padrões constantes e percentual de 4,0%, que compreendem a hierarquia dos níveis de classificação de vencimentos básicos. Artigo 6º do plano de carreira está estruturado em 6 níveis de classificação nos 5 níveis de capacitação cada, conforme a anexo 1º desta lei. Artigo 7º dos carros do plano de carreira são os artigos 5, por isso que é a 6 níveis de classificação, A, B, C, D, E, F, já colocamos os artigos 2º do artigo 5º, e o anexo 2º desta lei. Artigo 8º, com a tradução gerais dos carros que deram cada um dos níveis de classificação do plano de carreira, incluindo a tradução específica de cada cargo, observar o requisito de qualificação de competências definidas as respectivas e especialidades. Livro de classificação F, planejar o mensal executar ou avaliar as digitais diferentes aos objetivos e métodos institucionais, testar atendimentos na área de formação, se for a objetiva da decisão de clientes públicos, e emitir parecidos aos autos e testar os retalhos de educação e especialidade. Livro de classificação E, planejar o mensal executar avaliar as digitais, as gerências e objetivos e métodos institucionais, se for a objetiva dos outros, e emitir parecidos aos autos e testar os atestados, dentro da área de equação do seu cargo, respeito à realização vigente. Livro de classificação D, efeito da área específica, da função pública, dentro da área de equação do seu cargo, emitir parecidos aos autos e atestados, com a realização vigente, assim permitido. Livro de classificação C, exercitividade da função pública, dentro da área de equação do seu cargo, e com a realização de atividades, dentro dos processos de trabalho. Livro de classificação B, exercitividade da função pública, dentro da área de equação do seu cargo, localizar uma atenção só, lá em equipamentos e documentos diferentes, serviços e executados, possua unidade administrativa. Livro de classificação B, exercitividade da função pública, dentro da área de equação do seu cargo, prestar auxílio na execução de atividades por uma unidade administrativa, ou grupo de trabalho, para as primeiras introduções gerais, referidos a este artigo serão exercidos de acordo com o ambiente organizacional, para as segundas atribuições, específicos de cada cargo, são detalhados no anelho terceiro desta lei, para as terceiras jornadas de trabalho dos carros, termos de pano de carreira, excluído por esta lei, de oito horas diárias, quarenta horas semanais, respeitadas daquelas especificadas em lei federal. Artigo 9. Ingressos caros do plano de carreira, passearam o padrão inicial, do meio do livro de capacitação, dos respectivos livros de classificação, mediante concurso público de provas ou de positivos, observada a escolaridade e a experiência estabelecido no anelho terceiro desta lei. Parágrafo 1. O primeiro concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de conhecimento quando o cargo a suprimitir, organizando em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação, conforme que expuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Parágrafo 2. O edital definirá as características de cada fase do trabalho do público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada, a experiência profissional do período de esta lei, os critérios eliminatórios e classificatórios, e comventuais exceções condicionantes decorrentes do ambiente organizacional, ao qual serão destinadas as marcas. Artigo 10. Desenvolvimento do servidor da carreira da C.A. exclusivamente por progressão que poderá ocorrer nas seguintes modalidades, progressão com capacitação profissional e progressão com médico profissional. progressão com capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação, mesmo cargo de nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação e pergada de capacitação, compartilhada com o cargo ocupado, com o ambiente organizacional e a carga horária nem exigida. Parágrafo 2. Progressão com médico profissional é a mudança para o padrão de vencimento, imediatamente subsequente, sendo que a primeira ocorrerá após três anos de efetivo exercício e a sua subsequência, a cada dois anos de efetivo exercício, desde o servidor alcance do dado início, que sabe do programa de avaliação e desempenho, observado no respectivo nível de capacitação. Parágrafo 3. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação imediatamente subsequente, mesmo que a inscrição de padrão de ensino relativa à produção que ocupava anteriormente, de forma que seja mantida a distância entre o padrão de ensino relativa ao salvo e o padrão inicial do outro nível de capacitação. Estão dando-nos resolvidos de lei? Estão dando-lhe para ela. Parágrafo 4. O movimento que tese estabelecido no anexo 4 desta lei é dado a soma de cargos horários, certificados e ações de capacitação utilizadas em professores anteriores. Parágrafo 5. A mudança de nível de capacitação é de padrão. O vencimento não reiterará mudança de nível de classificação. Artigo 11. A remeração dos integrantes do plano de carreira será composto no vencimento básico respondente ao valor da lista do ensino para o padrão de vencimento dos livros de classificação e de capacitação ocupados pelo servidor, acrescentos nos sentidos previstos nesta lei e das demais notais e pecuniais estabelecidos em lei. Artigo 12. Os vencimentos básicos do plano de carreira de servidores estão estruturados na fórmula anexo 1 desta lei com os novos valores resultantes no índice de reajuste aplicado por este plano. Parágrafo 1. A imposta do plano de carreira de servidores vai dar uma notificação do artigo 5º desta lei resultar em vencimento básico menor do que o recebido pelo servidor na data de comunicação desta lei. Proceder-se-á ao pagamento de diferença com parcela complementar sobre a denominação de vencimento básico complementar A terceira parcela complementar a denominação de parágrafo 2º deste artigo será considerada como parte integrante de um novo vencimento básico decidido sobre ele todos os notais estabelecidos por lei da mesma forma que o vencimento básico e será absorvido por ocasião de remunização e restituação da carreira ou tabela remuneratória. Parágrafo 4. Servidores de alunos da carreira não falam de uso ao excedente de qualquer gratificação excedente antes da publicação da presente lei salva os notais permanentes previstos estatutos do servidor do município também. Artigo 3º Será que o subjetivo a qualificação ao servidor possui uma educação formal superior a exigir o colocado de que é titular na forma de regulamento? Artigo 14. O subjetivo a qualificação pré-conceptiva de preço a fora de 4% o certificado de qual motivo conforme o caso calculando o seu padrão de vencimento percebido que o servidor é instituado com relação com a educação do cargo conforme o instituído o programa de capacitação do servidor. Parágrafo 4. O subjetivo a qualificação são acumulados, serão incorporados os peritivos e os presentes de apostadoria e restrição. Parágrafo 4. O subjetivo a qualificação somente entregada também de apostadoria e as condições possam ser considerados para a sua função de medias e subjetivos até a data que se deu apostadoria ou restrição da atenção. Parágrafo 3. Partido 1 de janeiro de 2016, incentivo a qualificação de qualificação do cargo que será conseguido o servidor, se possível certificado, diploma ou titulação que ia ser a exigência de escolaridade mínima ou quarentena do cargo do pódio titular, independentemente do nível de classificação que esteja posicionado na forma do anécdico 4º. Artigo 5º do quadramento previsto nesta lei será equipado de acordo com a tabela de quadramento de cargos considerando a lei dos químicos da lei, considerando-se o consideramento do céu do nível de capacidade e do nível de transcrição, a que pertence do cargo, e o tempo de efetivo exercício no cargo atual. Artigo 16, o quadramento dos cargos que esteja com o artigo 5º desta lei dá-se a mediante opção e retratável do respectivo titular dentro do prazo de 60 dias apontado na publicação digital, convocatório na forma do tempo da opção constante no anécdico 7º desta lei. Parágrafo 1º, caso o prazo final para a opção de que o cargo se deixe ativo por por em dia não múltiplo, fica recebido o prazo prorrogado para o primeiro dia útil do seu pente. Se ele for que não formalizar a opção pelo tratamento do caso previsto no cargo de deixar ativo, concorrar a quarta extinção e será submetido à realização do receito do cargo do cargo ocupado. A obter se os cargos de espírito desta lei que estiverem válidos, por ocasião da publicação desta lei, será o trabalho de personal dos cargos e parentes do plano de carreira. Artigo 17 será instituído com a comissão de empadramento responsável pela aplicação dos cursos deste capítulo, na forma previsto de empadramento. Artigo 18, o servidor terá até 15 dias a partir da data publicação dos hábitos de empadramento de cuidar do parágrafo do artigo 17 desta lei, para interpôr o recurso da comissão de empadramento que decidirá no prazo de 15 dias, parágrafo único e definido o recurso da comissão de empadramento, o servidor poderá no prazo de ir até 15 dias, recorrer à Secretaria de Recuses Humanos da Secretaria de Municipal de Educação, recurso humano se decidirá em igual prazo. Artigo 19, é criada a comissão de supervisão do plano de carreira, o plano de secretaria de educação, recurso humano, a responsabilidade é acompanhar a assessora e avaliar a implementação do plano de carreira e também do linha especial. Propor novas remuneradoras desta lei relativas a direitos gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação do desempenho, acompanhar a implementação e propor alteração do plano de carreira, avaliar novamente o propósito de educação, buscar o parágrafo primeiro do artigo 18 desta lei, examinar os casos ouviu-se sugerentes a plano de carreira, encaminhados, apreciação dos órgãos do dependente, para a primeira condição de supervisão do plano de carreira, será composta paritariamente por representante da administração do municipal, de representação do servidor de termina do plano de carreira, designado por ato chefe do executivo do municipal, para a segunda forma de designação, a duração de mandatos que tese, procedimento de trabalho, para a primeira condição de supervisão do plano de carreira, serão estabelecidos nesse momento, parágrafo terceiro, o termino da condição de supervisão do plano de carreira, não poderão perceber nenhuma forma de remuneração por atividade, seja na forma de chefe ou gratificação dos entende funções de outros cidades, parágrafo quarto, tem essa voz do termino da condição de supervisão do plano de carreira, o direito do recebimento de diário ao ressarcimento de despesas quando em viagem a serviço da condição. Artigo 20, a polícia escolar do município, contemplará os argumentos dos integrantes do plano de carreira, nos sermões específicas do direito do artigo terceiro dessa lei, a primeira parte dos argumentos dos integrantes do plano de carreira, deverá conter programa de dimensionamento do plano de carreira, o programa de capacitação de avaliação de desempenho. Artigo 21, a administração municipal no caso de um ano apontada a aplicação dessa lei, como será avaliação e exame da política ativa a contratos de prestação de serviços especializados e a criação de extinção de cargos. Artigo 22, os cargos constamando o adeço oitavo dessa lei, trarão a extinção no caso máximo de 180 dias apontada a aplicação dessa lei. Artigo 23, além dos cargos transformados, incluídos e incluídos no palco de pessoal do município, com seus petidos e prestativos, os cargos de propriedade atentivo, constamando essa lei, detalhados no meio de segundo, para ser profíticos e diários de concursos públicos. Artigo 24, servidores que cuidaram do plano de carreira da lei implementar 183 de 2014, ficam automaticamente incluídos no plano de carreira que é a testa da lei implementada. Artigo 25, poder executivo, reabrirá o caso de opção, somente com os servidores que não fizeram a opção pelo plano de carreira da lei implementar 183 de 2019 de 2014, bem como caso de recurso administrativo, quanto ao ato de empagadão. Artigo 26, a lei implementada de sua publicação, repagindo seus efeitos nos seios, a partir de abril de abril de 2015. Artigo 27, que é revogada a lei implementar 183, o histórico de 2014, da lei implementada de 2015, Zeta Rocha, do presidente Sampaio, do prefeito, que escolhe a opinião, e ponto-se aqui ao projeto anexo. Olha o próximo. Sim. E aí, e aí, e aí, e aí, Um ao sete, todos estão específicos, tá? E... Não tem como ler, entendeu? Seguimos técnicos. Então, o projeto de lei nº 1515, de educação de educação especial, ou seja, se o penário aprovar o educação de educação especial, ele gravitará no mesmo dia, se tirar o óleo de metal, o que há depois do educação básico para tal. Aprovando a urgência especial do projeto, a sessão será interrompida com um tempo aproximado de 15 minutos para que as comissões se reúnam para os pareceres e logo após os madrões para dar continuidade ao trabalho. O projeto de lei nº 05, de 2015, a urgência especial do projeto está, por apreciação do plenário, de aviadores favoráveis permanecer a dados. Aprovado. Mediante da aprovação do penário, a sessão está interrompida. Aproximadamente, 15 minutos, e eu mandarei logo após as condições. Dependendo do Alcântico. Aprovado. 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 Obrigado. O plano de carreira dos vereadores do quadro geral do município da Peri e da ONU Providência, o projeto foi lido hoje, na sessão do dia 15 de junho de 2015, substituindo o projeto que foi arquivado aqui nesta casa, que foi dado a leitura em outra cidade. Hoje também foi aprovado o pedido de urgência especial, no qual o projeto passa a ter uma única votação e a procurada no meio da casa, opinou com o seguinte parecido. Trata-se que o projeto de lei complementar a condição regular sobre o plano de carreira dos dois públicos do quadro geral do município da Peri, substituindo a lei complementar 183-14. Nossa questão, presente a justificativa, declarações de possibilidade jurídica e econômica, o estudo de impacto financeiro, não cabendo à procuradoria avaliar, quanto à conveniência e oportunidade. Não verifico o óbvio da atuação legal, razão que opina pela viabilidade da aprovação da propostura e epígrafe nesta casa de lei, em 15 de junho de 2015, com o Eretino Batista Silva Júnior, Procurador-Geral da Câmara Municipal da Peri e a Constituição de Legitação e Justiça e Redação Final. O compasso que dispõe o artigo 69, inciso 3º do Ejeito Tempo, que é a respeito. Só Deus pela mão. O compasso que dispõe o artigo 70, inciso 3º do Ejeito Tempo, que é a respeito. O compasso que dispõe o artigo 70, inciso 3º do Ejeito Tempo, que é a respeito. O compasso que dispõe o artigo 70, inciso 3º do Ejeito Tempo, que é a respeito. O compasso que dispõe o artigo 60 e inciso 3º do Ejeito Tempo desta casa, a condição de apresentar a colegia reserva para a elaboração relator dessa condição. considerando o que dispõe para ser jurídico dessa casa de leis após a mais concluo pela indexistência de impedimento de natureza ilegal no caso de ter lá que se considerar que tanta correção se faz devida quanto seu efeito equitativo a fim de reparar injustamente dispensado determinadas categorias de leis profissionais veja que fica conjo de emocionalidade preguiência, oportunidade e utilidade da proporção isso posto não a óbito ao ser um dar procedimentos pelo que compõe o parecer jurídico está com ele em 15 de junho de 2015 vereador Leonardo Fagarantes presidente e relator da Coreju e pelas conclusões o vereador Valdemir Pereira que é membro da Coreju mediante a leitura dos pareceres como deverá com a mesa diretora o relator a dobra da comissão de orçamento de finanças passou a ser o vereador produtivamente do Valdemir Pereira quero passar para o botão robertino para que faça explanação boa tarde a todos boa tarde a mesa diretora o senhor presidente boa tarde aos vereadores todos os presentes a título de esclarecimento no artigo 77 do regimento interno tem a previsão da possibilidade do presidente designar o relator adoro principalmente nos casos de urgência especial como viu o artigo 78 também do regimento interno tendo em vista essa possibilidade foi voltada a urgência especial o projeto está tratando com o parecer da Coreju que por si em hipótese de processo legislativo o regime de urgência especial poderia se unificar as duas comissões para dar um parecer único então não há prejuízo legal nem óbito de natureza legal que se faça se nomeia o relator adoro tendo em vista ter sido nomeado o relator adoro pelo presidente uma vez declarado pelo presidente os demais membros presentes podem opinar pela conclusão ou não isso é tudo, presidente peço o vendedor da 1ª legal muito fácil isso apareceu ou não? na condição de relator adoro é o seguinte parecer havendo viabilidade financeira não há o que se obstar do ponto de vista técnico desta comissão verifica-se a indicação por parte do município do recurso disponível em dotação própria além de estarem presentes as justificativas plausíveis e o processo devidamente instruído com o estudo de impacto financeiro indicando a possibilidade presente e futura no município suportar o acréscimo de despeito dos propostos pelo que acompanha o parecer jurídico desta casa e concluo pelo prosseguimento e aprovação do projeto de lei em comércio mediante os pareceres favoráveis do direito das comissões o projeto está em discussão única muito obrigado Presidente, o entendimento é que, como membro da mesma comissão, eu tenho acompanhamento ou não do vereador João Tiago. Sim, o Instituto Jurídico está orientando, o vereador faz parte dessa comissão e o vereador também está com a oportunidade para recarar a sua posição. Bom, Sr. Presidente, vários colegas vereadores, público presente, boa tarde a todos. O meu parecer como membro da comissão está em função de uma emenda supressiva no artigo 22 do projeto de lei Pelo. Então, eu sugiro que coloque em apreciação do plenário a supressão ao artigo 22 do presente projeto de lei Pelo, que trata justamente a respeito da extinção dos carros do anexo 8, pelo prazo máximo aí de 180 dias. Certo? A emenda do estado de feijão. Preciso colocar em discussão, doutor? A emenda do parecer do vereador João está em discussão. Eu quero, se possível, por parte dessa presidência, até por análise do nobre vereador João, que analisou em pauta todo o contexto. E eu não tive tempo, entendeu, João? Eu gostaria que me desse um tempo para que analisasse melhor a emenda, para que eu possa também acompanhar ou não. O artigo 22, onde ele pediu a emenda, para que o corpo se esclarecesse melhor. Então, eu vou receber ao vereador João, um tempo de legal de 5 minutos, para que ele possa discutir. O vereador, o vereador, a emenda, 22 do projeto de lei Pelo. O Tribunal do猛 Desperado, o vereador Paul, o vereador de 2º, o vereador Juntza de trayao de 10 de dezembro de 8, pelo vereador João. O reador, o vereador João, o vereador? Readeição, o vereador João, o vereador? O vereador João, o vereador John, v burner e o vereador João. Aleman, parabéns! Ele pede a bathroom, para que ele possa Hopkinsilher. Obrigado. 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 A emenda feita para o vereador João está em discussão. Senhor presidente, nós vereadores, público presente, é importante a gente, e é pensamosar, nós discutimos o emenda, porque o artigo 22 diz o seguinte, que os cargos constantes no anexo 8, no projeto de lei dela, passaria uma extinção no prazo máximo de 180 dias. E nada mais é do que abrir o precedente para a especialização. Então, eu acho importante tratar dos ajustes dos cargos, que não ficam bem alugados no plano de carreira que chegou inicialmente em dezembro do passado, de tratar dos ajustes separadamente de terceirização. Por quê? Terceirização é um tema muito polêmico, nós temos acompanhado nos jornais, nos noticiários, a polêmica que dá no Senado, na Câmara dos Deputados, então vamos tratar de terceirização da parte. Então, a emenda é supressiva porque tira o artigo 22 e tira o anexo 8. Os demais ajustes do projeto, dos cargos de eletricista, a CEI, etc., vão continuar a mesma coisa. A minha preocupação é o seguinte, como terceirização, o assunto de terceirização gera um desgaste, é bom tratarmos disso individualmente. aí cada um vai dizer se é contra, se é favorito, por que é contra, por que é favorito. Agora, um momento agora é de fazermos justiça, é de darmos de direito aquilo que os aceitos, os eletricistas ou até mesmo pedreiros foram alugados em categorias erradas no plano de carreira. Então, vamos ajustar para ser retroativo e eles receberem o que é direito deles. Então, por isso que ficamos ali um bom tempo discutindo a respeito, discussão a respeito da emenda, para poder esse projeto ser aprovado hoje e não dar nenhum imprevisto desse projeto ficar para quarta-feira ou para a semana que vem. Então, fica aqui a questão da emenda, quanto ao apoio dos senhores, acho que a terceirização tem que ser discutida à parte, em um projeto que só vai tratar de assuntos de terceirização, para que nós não tenhamos que carregar um faro pesado nas nossas costas como políticos, como homens públicos. Então, fica aqui, quanto ao apoio dos senhores, na aprovação da emenda. Muito obrigado. A emenda continua, a emenda, se o presidente, continua a discussão. Seja, gostaria também de manifestar em relação à proposta de emenda do vereador João Bichard. E ainda, então, o vereador João, o motivo de estar mais uma vez discutindo, a cautela que nessa casa sempre tem, em relação a qualquer tipo de ideia ou emenda, a gente não pode prejudicar todo o contexto de um projeto. Então, estávamos ali discutindo, quando entendi a proposta do vereador, eu pensei para que esse projeto de lei, que trata especificamente da conquista dos servidores que estarão sendo promovidos a uma letra C, na sua maioria, e que já desde janeiro estão aí amargando ainda um salário de novecentos e poucos reais. Todos eles, na sua maioria, estão tendo uma grácia de trezentos reais desde janeiro. Tanto a questão da retroatividade, isso aí já dá uma diferença. Deixaram de ganhar, na sua maioria, quase dois mil reais, aproximadamente. E essa era a ansiedade da casa. O objetivo maior de estarmos aqui até agora era tentar solucionar de uma vez essa situação. Quando o vereador analisou o projeto em pauta, que trata também de extinção. E preferiu, e assim, e muito bem sugerido, que deve ser analisado com maior cartela, a questão de extinção de cargos, que sabemos, sim, que tem sido discutido na nível nacional. É uma discussão do novo modelo de administração pública. Alguns cargos é entendido pela municipalidade, né, que é contagioso personalizar e que deve ser discutido com essa casa em projetos apáticos. Então, eu acompanho a proposta de emenda e peço o meu parecer também favorável. A emenda continua em discussão. Vereador, essa é a perdida, vindo. Eu acato, aprovo a emenda que o João colocou, mas eu gostaria que o nosso jurídico explicasse ao público o artigo 22, para que eles possam estar acompanhando e entendendo melhor esse artigo. O artigo 22 do projeto, ela, é o artigo que versa sobre a extinção de cargos. Para melhor esclarecimento, ele tem um anexo específico dos cargos que estariam em extinção. Então, seria prudente que o secretário da minha estivesse fazendo a leitura do anexo, cujo o artigo 22 faz referência. O que está sendo votado aqui nessa emenda é a supressão do artigo 22, ou seja, retirar o artigo 22 para ele não ter o efeito de extinguir cargos. É a proposta que o vereador João está trazendo, que os vereadores discutiram e os que já se manifestaram concordando. O artigo 22 é o seguinte, os cargos que estão se prendendo o anexo 8º desta lei entrarão em extinção no caso máximo de 128, vai dizer a contrária da data da publicação desta lei. E aí, o anexo 8º, após o artigo 22, está aqui, o cargo em extinção auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços do centro de educação infantil, agente de vigilância patrimonial, agente de transportes, bombeiro, carpinteiro, desenhista, marcineiro, operador de sistemas de informática, técnico em equipamento de saúde, técnico em topografia, tesoureiro, telefonista e salvavírus. Obrigado, Luiz. Então, cumpre ressaltar a procuradoria desta casa, que a conveniência ou oportunidade é um voto político e não técnico. Então, o departamento jurídico da casa não opina sobre a conveniência ou oportunidade. O projeto vem com algumas formatações, por vezes ver que ele voltou nesta casa, por falta de legalidade, por cumprimento das formalidades e do estilo, e desta feita foi atendido todos os requisitos do ponto de vista legal. Hoje, a votação é do ponto de vista político, do interesse da administração pública, do interesse público, em que pese a conveniência de fazê-lo e a oportunidade de fazê-lo neste momento. Obrigado, doutor. A emenda continua em discussão. O vereador da região continua com sua discussão ou... Já concluiu. Porque esses cargos, presidente, com valores em serviços gerais e os outros que foram citados, que eles continuem com a Prefeitura para sempre existirem esses concursos para que essas pessoas possam lutar pelo seu emprego ali. Não terceirizar. Fica uma coisa sem... dar conferência ao nosso povo. O povo que nós temos de carpinteiro, pedreiro, mas que sempre terá o seu concurso para que eles passem e a Prefeitura dê oportunidade para eles de estar trabalhando. É a minha opinião. A emenda continua em discussão. A emenda sobre o senhor do Ache Mútiador do projeto. O vereador Ache Mútiador do projeto. O vereador Ache Mútiador do projeto. Boa tarde a todos, né? Senhor vereador, presidente, também o nosso povo que estão aqui. E também a capa firminha do vereador João, porque isso aqui ia prejudicar algumas partes, né? e também dizer que hoje nós viemos aqui para tratar de uma votação, não de terceirização. Nós saímos de casa preparados para a votação, aprovar o projeto, não para terceirizar firma. O Gui, com que terceirizar firma, que o concurso do vereador antes explica como é que funciona. O vereador, a emenda continua em discussão. A emenda está em votação. O vereador favorável permanece sentado. Aprovado a emenda. O projeto já tem a emenda aprovada, está em discussão única. O vereador João. Senhor presidente, o vereador, o povo presente, agora eu posso dizer com toda a liberdade que eu me sinto à vontade para votar nesse projeto, para justamente fazer os ajustes necessários que, desde o começo do ano, o projeto tem que entrar nessa casa, e por questão de falta de estudo de impacto financeiro, a declaração da prefeita para a questão da lei da LRF, a lei de responsabilidade fiscal, esse projeto ficou emperrado. Mas agora, com essa supressão no artigo 22, eu me sinto à vontade para estar resolvendo, com essa votação, o problema de muitos servidores que foram alocados no plano de carreira de forma errada ou de forma irregular. Na verdade, errar em um ano, isso acontece, e o anseio era de mais de servidores do ano de carreira, mas que, na verdade, eu me sinto à vontade, a partir da supressão do artigo 22, em estar votando abertamente, infavorável, a resolver esse problema de muitos servidores que estão recebendo aquém de seus salários reais, e está resolvendo o problema da administração, sendo parceiro da administração municipal, esquisito. Então, o ponto é um apurso de dois na aprovação do projeto. O projeto continua em discussão. O projeto está em única votação. Diretores favoráveis permanecem sentados. Aprovado. O projeto está em uma votação Com um apoio da minha diretora, uma vez, esse projeto está em uma agenda, ele vai ter que se meter em uma emenda com uma votação da redação final. A minha diretora, pede a 10% do plenário, para que essa redação final não precise mais voltar para a prescrição, porque a plenária não autoriza a redação final do projeto para que seja enviado para o exibir. Vereador, o senhor colaborado, vereador Regina, entendeu? Toda vez que o senhor sofre repetindo, passa por uma emenda, ele tem que fazer, tem que fazer uma redação final. Essa redação tem que ser submetida a plenário. A minha diretora tem que ser submetida ao plenário, para que essa redação final não precise mais ser submetida a plenário e faça a redação final, vereador de vacina e encaminhamento para o exibir de continuidade do projeto. Vereador, o senhor colaborado, permanecem sentados. Aprovado. Eu quero, desde já, agradecer primeiramente a Deus pela sessão, agradecer aos novos vereadores pela pela disposição em tratar dos assuntos a que tratar, agradecer ao público presente que acompanhar, a paciência de todo o público presente e, vereadores, vereadores, parabéns pela discussão, parabéns pelo trabalho, fico honrado em ter vereadores dedicados com a minha forma de vereadores da casa. Não quero mais nada se tratar dessa tarde ou, não sei, dessa noite, declaro em nome de Deus encerrado pela sessão. Obrigado.